Música Muito bem, já estamos de volta, né, que maravilha com a Câmara, a Pessoa, a Pássima por Deus, Rosa e Pedro e Silva, diretamente de São Paulo, São Paulo, né, nós estamos falando de Belo Horizonte, estamos com a transição para o Brasil e para o mundo aqui na Rádio BC, mais comentário na Vila Cedric, nós agradecemos a audiência dos ouvintes na Vila Cedric, agradecemos a audiência também aí nos bairros adjacentes, agradecemos a audiência em Belo Horizonte, agradecemos a audiência no Brasil e no mundo, que estão aí conectados e sintonizados com os corpos. Deixa eu falar com você agora, nós vamos ouvir um louvor, que esse louvor, eu particularmente, eu também gosto muito dele, Shalom Adonai, é forte, é menina? Colônia Fala uma coisa aí sobre esse louvor Bem, sobre esse louvor e oi, ele está aqui, ele está presente, a sua presença está conosco, e o Senhor me deu alegria, ele sempre falou o meu rei, então, Shalom, 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 e o pessoal, eu falei, eu falei, eu falei, eu fiz com Deus, e concedeu uma linda adoração, como o Shalom Adonai, Aleluia, Aleluia, por isso, Shalom a todos os famosos, é uma linda muito rica, Aleluia, Jesus, e muito bendita pelos raros de Shalom, Aleluia, vai bem com glória, vai com o Senhor, vai com o cheiro, vai com o vazio do movimento que eu adoro, mas você faça, com o que eu acho, Amém, então vamos ouvir com muito carinho, né, Shalom Adonai, leite e música da autoria de Rosileide Silva, essa menina, a menina Silvana, que está conosco nesse especial, lá na BC, a comunitária da Vila Selic. Vamos ouvir com carinho? Amém, Luiz. Bora lá. FNVC Vila Selic, 100.1, programa. Muito bem, já estamos de volta, né, que maravilha. Parabéns, eu acabei de ver com a câmera, a pessoa que se concordou, vamos ouvir com a gente, diretamente de São Paulo, São Paulo. Ainda estamos falando de Belo Horizonte, estamos com a transmissão para o Brasil e para o mundo aqui na Rádio BC, a Rádio Marmoletária da Vila Selic. Agradecemos a audiência também aqui nos bairros adjacentes, agradecemos a audiência em Belo Horizonte, agradecemos a audiência no Brasil e no mundo, que estão aí conectados e sintonizados com os outros. Agora, deixa eu falar com você agora, nós vamos ouvir um louvor, que esse louvor, eu particularmente, eu também gosto muito dele, Shalom Adonai. É forte, menina. Olor. Fala uma coisa aí, sobre esse louvor. Pensa, mas o louvor, ele está aqui, ele está presente, a sua presença está conosco. E o Senhor me deu a lei, eu sempre falo, mas então, Shalom, Shalom. E o pessoal, porque o Altíssimo Deus me concedeu uma linda adoração, como o Shalom Adonai, Aleluia. Por isso, Shalom a todos os profissionais. É uma linda muito linda, Aleluia Jesus, e muito bendita pela salvação, Shalom. Aleluia. Vai, Deus te glória, vai te adorando, vai te achando, vai fazendo o movimento que adorou. Mas você faça o movimento mesmo, amém, o jeito que eu estou pensando em Deus. Amém. Então, vamos ouvir com muito carinho, né, Shalom Adonai, letra e música da autoria de Roselê de Silva, com essa menina abençoada, que está conosco nesse especial, lá na BC, na comunitária da Vila Sembique. Vamos ouvir com carinho? Amém, Luia. Bora lá. FMVC, Vila Sembique. 100.1 Programa.